Canal Brás Divulgações 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 Chega bem pra pé Chega bem pra pé Chega bem pra pé Agora falha seca Vai nessa nossa Eleita no rabo lá Chega bem pra janta Que é pra ver que é varado Chega bem pra pé Não tinha atenção Bora me play Banda pra cima da patrão Para cá da feira patrão Na geração do borró Mais uma, mais uma As gatinhas querem beijar As gatinhas querem brincar Chega e aumento Só vamos botar É pra atorar As meninas querem beijar As meninas querem brincar Chega e aumento Só vamos botar É pra atorar Canal Brás Divulgações Bota elas pra dançar Bota elas pra dançar As meninas querem beijar As meninas querem brincar Chega e aumento Só vamos botar É pra atorar As meninas querem beijar As meninas querem beijar Chega e aumento Só vamos botar É pra atorar Bota elas pra dançar Bora meu play Vai 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 E rebola, 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 rebola da geração E tá gostoso se querendo, aqui nós volta a abração Olha, rebola, 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 rebola pra valer E tá gostoso se fingindo, e que não é mais a condensão Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela mexeu, rebolou, sacudiu Nasceu agora pra valer Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela mexeu, rebolou, sacudiu Nasceu agora E rebola, 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 rebola da geração E tá gostoso se querendo, aqui nós volta a abração Ela rebola, 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 rebola pra valer E tá gostoso Bora meu playboy E rebola, 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 rebola com a geração E tá gostoso, tá querendo, aqui nós bota a abração Olha, rebola, 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 rebola E tá gostoso, tá querendo, e não é mais acontecer Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela mexeu Rebola, sacudiu, descendo agora pra valer Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela mexeu Rebola, 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 rebola E tá gostoso, tá querendo, aqui nós bota a abração Olha, rebola, 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 rebola pra valer E tá gostoso, tá querendo, e não é mais Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela deixou, eu vou no sacundir, vem acendo agora pra valer Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu, ela deixou, eu vou no sacundir O homem dos patrocínios, tá com a gente A americana vem passear no Nordeste, conhecer uma gente no quebrada mexe, que derruba o banho, tomar a cachaça, ela ficou, foi apaixonada Conheceu a queijada, e louca mais irembora, ou logo quente do arreira, ela quer toda a forma E conheceu a queijada, e louca mais irembora, ou logo quente do arreira, ela quer toda a forma Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, tu vem com a vida daquele mundo, e tu me dá, vai Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, hoje é teu cabelo, aquele jeitinho que tu virasou Vai, vai, vai É nome de loja pra que sei, mas veria o maluqueiro tem Vai demais, vai demais Bora, meu patrão, carazém, traduções, tamo junto, hein A americana vem passear no Nordeste, conhecer uma gente no quebrada mexe, que derruba o banho, tomar a cachaça, ela ficou, foi apaixonada E conheceu a queijada, e louca mais irembora, ou logo quente do arreira, ela quer toda a forma E conheceu a queijada, e louca mais irembora Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, e vem com a vida daquele mundo, e tu me dá, vai Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, e vem com a vida daquele jeitinho que eu vi Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, e vem com a vida daquele mundo, e tu me dá, vai Ai, não vi o camboi, ai, não vi o camboi, e vem com a vida daquele jeitinho que tu me dá, vai Vai Eu tô mandando a jovem, meu patrão A nossa no borralha, vem, vem É nome de loja, pega o céu Dá uma bimbaça pra galera Vai, vai, vai Bora vai, querida parceiro É o cara, tá com a gente Bora, Roderley Pensa Abra a bola Isso é pra disputar você Acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter E nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele Chances pra ele E quando é que eu vou resistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim E não aceitei, acabou O seu enso de amor É que eu me amo bem mais que essa vez Não é você Ele tá aí fora, chega pra cá, hein E o coração pra me fazer sofrer Não pra você É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, segundo eu É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Não pra você E eu Se é pra desportar você Acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter E nenhum tipo de competição Aí você vem da casa pra ele Chances pra ele E quando é que eu vou existir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim E não aceitei, acabou O seu êxito de amor É que eu me amo bem mais que essa vez Se for o segundo eu descer Não é você É que você eu também sei viver E o coração pra mim É que eu me amo bem mais que essa vez É que eu me amo bem mais que essa vez Se ouvir, vem Primeiro que essa geração é você Não é você É que eu souzinho também sei viver E o coração pra mim Fazer sofrer É pra você Se ouvir Alvivaço Bora mais uma Bora dançar forró E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão As meninas Tudo louca Empinando o rabidão E seja o domingo Elas voltam pra beber Bebem tudo Comem tudo Eita gata Pra comer Por isso mulherada Vou te desafiar Empina o rabidão Quando a geração mandar Papai Quero ver 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 Empina a igreja Quero Quero ver E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão As meninas, tudo louco, empinando rapidão E sexta ou domingos, ela volta pra beber Bebe tudo, come tudo, eita gata pra comer Por isso mulherada, vou te desafiar Empina o popozão, manda a geração, manda papai Empina e go, quero ver Empina aí, vem Empina aí, que eu quero ver Chama papai Essa geração do porró, hein? E vai para, vai chegar pra cá, menino Chama E quando eu ligo o paredão As novinhas ficam loucas, empinando rapidão Vai descendo até o chão E tá novinha safada, mexe com meu coração E deixando alucinado, tô maluco de tesão É linda, maravilhosa E tá novinha gostosa Quando tu mexe, fica louca Querendo tirar da roupa Vai descendo, vai mexendo Faz carinha de sapato Chega pertinho dela E quando ela dá uma sentada O desce e novinha desce Desce e novinha desce Empina e o ralentão Faz carinha de pirigué O desce e novinha desce Desce e novinha desce Empina e o ralentão Faz carinha de pirigué E quando eu ligo o paredão As novinhas ficam loucas, empinando rapidão Vai descendo até o chão E tá novinha safada, mexe com meu coração E deixando alucinado, tô maluco de tesão É linda, maravilhosa E tá novinha gostosa Quando tu mexe, fica louca Querendo tirar da roupa Vai descendo, vai mexendo Faz carinha de sapato Chega pertinho dela E quando ela dá uma sentada O desce e novinha desce Empina e o ralentão Faz carinha de pirigué O desce e novinha desce O desce e novinha desce Empina e o ralentão Vem, vem, vem Volta aqui O desce e novinha desce O desce e novinha desce Empina e o ralentão Faz carinha de pirigué O desce e novinha desce O desce e novinha desce Empina e o ralentão Faz carinha de pirigué Esse bom, rapaz, essa meia, esse bom Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar O cunho com chocote, vai até o sorraião, isso aqui é janaizão E tá botando na platona, o barulho na percurso É, parede Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar O cunho com chocote, vai até o sorraião, isso aqui é janaizão E tá botando na platona, o barulho na percurso Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então venha dançar Passando o nome, passa pra galera, aqui no sítio do carazinho Agora o carazinho, meu patrão, tamo junto, muito obrigado pelo convite É nóis, tamo junto, muito obrigado É nóis, tamo junto, muito obrigado É essa galera, vai lá Agora sim Vai Bora no play Vai Não é? Oi, misdínio Oi, misdínio Oi, misdínio Oi, misdínio Oi, misdínio Oi, misdínio Que lindo, pereza, o pereza que se apreciou É nóis, pereza que a gente se apreciou Dois, pereza que nunca mais Hoje eu vou bebendo até o dia glória Essa jogada é ainda um mais Hybrid na eastern Sãoiros Précolas da caixa Hoje eu vou bebendo até o dia glória Vai, 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 vai E vem a nevaối com a mercusa Vai, vai, sai,io, Matrão Banda, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai você Para o senhor entrar, para o senhor Agora está aí fora, b cathcher Segunda-feira eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu me desmantelar Hoje eu vou vender minha tecnologia, mãe Eu não castigo na mulher, eu só mando segunda-feira Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Segunda-feira eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada Não me reveals a banda chama do pisau Ac idações jogos ficam Não me lembrar ainda percurso Eu passei em farinha seca Meu nome de loja vai ser Cheguei na festa, chame a nega pra dançar Se rebolando, bota pra geral Tô com o rosseiro, não é uma base, mãe Lama na abração, mas a gente chama no piseiro Cheguei na festa, chame a nega pra dançar Se rebolando, bota pra geral Tô com o rosseiro, não é uma base, mãe Lama na abração, mas a gente chama no piseiro Lama na abração, mas a gente chama no piseiro Vai, vai, vai Bora, cadastro meu patrão Bora, sai a galera, tá segurando, você tava junto Bora, mais uma, manda mais uma, vai prazer Salve Bora, rei da meia Pra que fugir de mim, se ainda me quer Ainda soltou no teu, tu é minha mulher Você sabe que não, e não vai me esquecer Dá outra chance pra mim, e outra pra você Oh não, não usa dois sonhos meus Oh não, soltou no teu Oh não, não usa dois sonhos meus Oh não, soltou no teu Vai, olá menina, Júnior Play Bora, meu Play Passa pra galera, essa geração não forrou É o nome de Passa do céu Bora, mexer, bora, mexer, vem Pra que fugir de mim, se ainda me quer Ainda soltou no teu, tu é minha mulher Você sabe que não, e não vai me esquecer Dá outra chance pra mim, e outra pra você Oh não, não usa dois sonhos meus Oh não, soltou no teu Oh não, usa dois sonhos meus Oh não, soltou no teu Oh não, não usa dois sonhos meus Hoje lá A geração não forrou Ah, meu passo pra galera Bora, caralzinho, meu patrão Meu parceiro vai, então bora, Vanderlei Galera do vai com a gente Bora, redes, patrocínios Esse é o cara, esse é o cara Bora, Júnior Play O Tarata se aleia Pode mais, hein Bora, né, Marceira, né, Ritz Agora tá com a gente Bora, Júnior Play Bora, Walter Lins, meu patrão Tá com a gente aí, hein Fui numa brega ontem Mas ouvi você Como eu lhe pergunte E tu não foi por quê Eu fiquei esperando tu aparecer E como tu não foi Eu só fiz que poder Me pediram nos mãos de Luganense Vejo a cara na pedra, me lembrei da idade Aí chegando as meninas de Jesus Peguei o dedo e me disse que eu tive que pagar Aí foi todo mundo, eu sou a Rafaela Me cantou na Estranadela Que a minha vida tá chorando E eu sou a Rafaela Concei pra Rafaela E eu pedi uma produçãoção Para me tirar de lá E eu cheguei com o meu totu Não consegui sair só Com a minha nota de cem Eu tô igual os morros A dancida me embasaram A mão na montanha Ainda não curte ninguém Oh, oh, rolê sem culto 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 Bora, Júnior Play Bora, Walter Lins, seu patrão Comenta pra gente, hein Daqui a pouquinho Tevão do óleo Vá do piseiro A mulher tá correndo A cena Pega pra dentro E eu fui num brega ontem Mas ao ver você Pô, rolê e pergunte Tu não foi porque Eu fiquei esperando E como tudo não foi Eu só fiz me fodei O que eu diria é um monte de lagnar Se beijar a cara na perda Vem, 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 lá Aí chegando umas meninas E eu se pedi dentro de anunis Que eu tive que mandar Aí contando Eu sou o Rafael Na minha canção Estoura tela Que me fez até chorar Fizendo a sua praia Na conselha Pra rampa De praga Do russão Para me tirar de lá Eu cheguei com o meu totu Não consegui sair só Com a minha nota de cem Eu tenho um caldo Mas os assim Da minha baza Uma monta Nessa no papo Não parece um grado Oh, 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 ô Role e ser fruto Oh, rollê e ser fruto Oh, rollê e ser fruto Rolé e ser fruto Oh, oh, rollê e ser fruto Oh, rolê sepultor, oh, rolê sepultor Oh, rolê sepultor, oh, rolê sepultor, oh, rolê sepultor Bora meu play Bora tá o tarado das fiarenhas O tarado das fiarenhas Sai Que chique Conquistou meu coração Eu sou louco por você E seu olhar me seduziu Luz a deusa do prazer Conquistou meu coração Eu sou louco por você E seu olhar me seduziu Luz a deusa do prazer Vem me dar um beijo Faz tempo que eu quero Vem ficar comigo Tô falando sério Vem ficar com seu nego Vem meu dengo Vem ficar com teu nego Vem ficar com teu nego Vem meu dengo Vem ficar com teu nego Vem ficar com teu nego Eu tô louco por você E seu olhar me seduziu Luz a deusa do prazer Conquistou meu coração Eu sou louco por você E seu olhar me seduziu Luz a deusa do prazer Vem me dar um beijo Faz tempo o que eu quero Vem ficar comigo Tô falando sério Vem ficar com teu nego Vem meu dengo Vem ficar com teu nego Vem ficar com teu nego Vem meu dengo Vem ficar com teu nego Vem meu dengo Vem ficar com teu nego Vem meu dengo 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 Igual o meu cartão Para as gatas do lado som Tocando topado Só tamando um, aí vem pisando a mão É final de semana A palavra chama Eu tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado som Tocando topado Só tamando um, aí vem pisando a mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já estou no cardigio Fá tudo doida Pra sentar pra mim Pra sentar pra mim Pra sentar pra mim Pra sentar pra mim Bem gostosinho Canal Brás Divulgações A palavra me chama Eu tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado som Tocando topado Só tamando um, aí vem pisando a mão É final de semana A palavra me chama Eu tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado som Tocando topado Só tomando uma, aí vem pisando a mão Eu não tô ligando pra nada E já tem mulher pelada E já estão loca de gi Vou tudo doida Pra sentar pra mim E senta pra mim E senta pra mim E senta pra mim Bem gostosinho Esse aqui é a nação do forró, papai Daqui a pouquinho tem farra no piseiro, hein Em nome de Black Cell, celulares e barbearia do meu parceiro Malangueta E hoje eu vou pôr de manteiro Na maura dança piseiro Hoje eu chego em casa, beba Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loira, jovinha Hoje a noite viradinha Cachaça não vai voltar Hoje eu vou pôr de manteiro Na maura dança piseiro Hoje eu chego em casa, beba Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loira, jovinha Hoje a noite viradinha Vou botar, é pra adorar Botar, é pra adorar Botar, é pra adorar Chama lá pra galera da geração, papai Se quer a ação do forró, daqui a boquinha Tem farra no piseiro, hein Se é horrível, menino Quem tá aí fora chega pra cá, hein Junto de manteiro Na maura dança piseiro Hoje eu chego em casa, beba Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loira, jovinha Hoje a noite viradinha Cachaça não vai voltar Hoje eu vou pôr de manteiro Na maura dança piseiro Hoje eu chego em casa, beba Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loira, jovinha Hoje a noite viradinha Vou botar, é pra adorar Botar, é pra adorar Botar, é pra adorar Chama meu ataque lá do instante A geração do forró, menino Olha o Marcelo, parei na pera com o chão Chama meu pôr Meia pensar Salve, vem Daqui a pouquinho tem Farra do piseiro Chama Chama E não faz propaganda do teu beijo pra ninguém E muito menos a pegada que tu tem Me deixa em ó Pra ninguém saber Não tô preparado Mas eu esqueci você Se alguém te ligar Me dá logo ou não Me vai assistir televisão Não tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro E não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E te esquecer direito E deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E te esquecer direito E plano de barbeiro e a malagueta E não faz propaganda do teu beijo pra ninguém E muito menos a pegada que tu tem Nem tem senhor pra ninguém saber E não tô preparado pra esquecer você E se alguém te ligar, dá logo um não E vai assistir televisão Vou ter pina do meu coração E deixa eu te esquecer primeiro E não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E te esquecer direito E deixa eu te esquecer primeiro E não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E te esquecer direito E você já nação, mano, piscina aí Peguei um pouquinho do empalho do pincelho pra galera, hein? Olha aí! Olha, parceiro, chumado, caminhão! Vamos junto, meu brother! Olha mais um, exageração! Olha lá, meu pincelho, hein? Bora aqui, Alvin! Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim? Balada, eu sou o quê? Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda fogosa, gente, pai Te dou um love que tu é fã É gostosinho, só faz dia A gente faz até de manhã E tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã E lava em sapatinho, gostosinho A gente vai E tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando surtinha Vira assim, é o sapatinho E a gente vai, mas sempre manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim? Bebida, barada, eu sou o quê? Do rolê Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda fogosa, gente, pai Te dou um love que tu é fã É gostosinho, só faz dia A gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã E lava em gostosinho, só faz dia A gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando surtinha Vira a calcinha, é o sapatinho A gente vai até de manhã E até de manhã Isso é geração do porró, papai Daí, abogu, tem parra no briseiro Para a bacana, chumar no caminhão Galera, ele põe voar o tatuca, volta com a gente aí Isso é geração Eu vou pro forró, na minha titã A pegada hoje é grande e só chega de manhã Chamei a zaquerinha lá no Instagram A farra mais cebola e só chega de manhã Forró de vaquejada e quem é que não quer? Um cavalo zelado e um letro de trás Um forró no salão, sendo bem agoniado Uma loura e uma morena mostrando seu rebolado Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Eu vou pro forró, na minha titã A pegada hoje é grande e só chega de manhã Chamei a zaquerinha lá no Instagram A farra mais cebola e só chega de manhã Forró de vaquejada e quem é que não quer? Um cavalo zelado e um letro de trás Um forró no salão, sendo bem agoniado Uma loura e uma morena mostrando seu rebolado Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Vaqueiro na titã, vaqueiro na titã Botando o forró, pega a domição, chega de manhã Vai, vai 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 Tá gostoso e mexe, mexe É bom que a gente faz, é bem É bom que a gente faz, é bem Mexe, mexe E tá gostoso É bom que a gente faz, é bem É bom que a gente faz, é bem É bom que a gente faz, é bem É bom na causa, é bom no colo É bom nas coisas, é bom no louco Hoje é aqui nem se pôrrou Mas vamos pro louco É pão na casa, é pão no colo, é pão nas coisas, é pão linda Hoje a criança e porra, nós vamos pro alcool Tá gostoso, mexe, mexe É muito cheio de paz, meu bem É muito cheio de paz, é bem Mexe, mexe, tá gostoso É amor que a gente faz, é bem É amor que a gente faz, é bem É pão na casa, é pão no colo, é pão nas coisas, é pão no moro Hoje a criança e porra, nós vamos pro alcool É pão na casa, é pão no colo, é pão nas coisas, é pão no moro É pão na casa, é pão no colo, é pão nas coisas, é pão no moro Hoje a criança e porra, nós vamos pro alcool Bora mexer, bora mexer, bora dançar A geração do porra, eu passo pra galera, hein Pode mais, pode mais, hein Bora neito da casa, o seu pai tá com a gente Bora ver, me moto Olha mais um, olha mais um, bora Bora, Walter Lins, meu patrão A geração do porró Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra da hora, diz pra lá e diz pra cá Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra da hora, diz pra lá e diz pra cá E é no meio com bola Que a gente fica louco e não virou-te até umas horas No meio com bola E é no meio com bola Um homem geladinho, um dos curinho, nós amora No meio com bola E é no meio com bola Que a gente fica louco e não virou-te até umas horas No meio com bola E é no meio com bola Um homem geladinho, um dos curinho, nós amora No meio com bola Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra da hora, diz pra lá e diz pra cá Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Atenção, cidão E é no meio com bola Que a gente fica louco e não virou-te até umas horas No meio com bola E é no meio com bola Um homem geladinho, um dos curinho, nós amora No meio com bola E é no meio com bola Que a gente fica louco e não virou-te até umas horas No meio com bola E é no meio com bola Um homem geladinho, um dos curinho, nós amora No meio com bola E é no meio com bola Que a gente fica louco e não virou-te até umas horas No meio com bola E é no meio com bola Um homem geladinho, um dos curinho, nós amora No meio com bola Atenção, cidão, valdo Onde mais? Eu assisto Eu não dei pós Ai, tis Bora mais uma Bora mais uma Firação do forró, papai Deixa lá o Lupitíbo, uma vaga até Vou mandar o refrão Não preciso te citar Vou mandar o refrão Não preciso te citar Cruvadão de uísque no mundo Pítico bravo Cruvadão de uísque no mundo Pítico bravo Dos cabelos dela, vai pintar o malvado Vai, 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 vai pintar o malvado Vai pintar o malvado Vai, vai, vai pintar o malvado Verso em uma geração Eu vou mandar o refrão, não preciso te citar Vou mandar o refrão e não preciso te citar Vira, pro rato de um uísque e no modo pintar o bravo Vira, pro rato de um uísque e no modo pintar o bravo Dos cabelos dela Vai pintar o malvado Vim! E pintar o malvado E pintar o malvado Vai! E pintar o malvado Vai, vai, vai E pintar o malvado E pintar o malvado E pintar o malvado Seguração no porral, papai Pega a boquinha, tem farra no pincelho pra galera, hein? O nome dela é Johnny Play Fala mais, show aí! Sem relação no porral, aqui a boquinha tem farra do pincelho Ninguém paga as minhas contas mesmo, eu quero é pó rosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E se falando em meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virão Se tem hora pra chegar Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçando esse um absoluto E hoje eu luz E hoje eu luz Com a galegona da Rai Luz Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçando esse um absoluto E hoje eu luz E hoje eu luz Com a galegona da Rai Luz Ninguém paga as minhas contas mesmo, eu quero é pó rosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar Nem me fala nem meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virão Se tem hora pra chegar A galegona da Rai Luz Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçando esse um absoluto E hoje eu luz E hoje eu luz A galegona da Rai Luz Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçando esse um absoluto E hoje eu luz E hoje eu luz A galegona da Rai Luz Serviço de relação no forró Fazendo a festa pra galera aqui no povoado Alto do Cedro Pegar a boquinha, tem parra no piseiro pra galera Servi, vem Bora dançar pro Rai Luz Olha o parceiro para dentro da percussão Vai, tá passando a patrão, o nego da casa, essa paz tá com a gente, parabéns de mortos E Ricardo Baratão, patrocinador do evento E chega aí galera, a cabeça começou Se liga na pegada, essa banda é show Tô trazendo o sucesso, todo mundo vai gostar A dança na sua caixinha que chegou para brigar E chega aí galera, a cabeça começou Se liga na pegada, essa banda é show Tô trazendo o sucesso, todo mundo vai gostar A dança na sua caixinha que chegou para brigar E socadinha, 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 socadinha Só, só, socadinha, a mente freio e medindo E vem toda essa loginha Socadinha, socadinha, só, só, socadinha, a mente freio e medindo E vem toda essa loginha E chega aí galera, a cabeça começou Se liga na pegada, essa banda é show Tô trazendo o sucesso, todo mundo vai gostar A dança na sua caixinha que chegou para brigar E chega aí galera, a cabeça começou Se liga na pegada, essa banda é show Tô trazendo o sucesso, todo mundo vai gostar A dança na sua caixinha que chegou para brigar E socadinha, socadinha, só, só, socadinha, a mente freio e medindo E só, só, socadinha, a mente freio e medindo E vem toda essa loginha E vem toda essa loginha No forno Valeu, meu parceiro, meu parceiro Walter показado, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu torta que cita tá com a gente Corrida falha seca, tá na área Bora meu parceiro Walter Lins, tá com a gente Vai lá mais uma, vai lá mais uma, vai lá mais uma Galera que tá aí fora, bora chegar pra cá, hein Bora seguir, bachim, vem E tu com a vaga de quatro, tomando tapa na rama Povimentando de lado, só sacado na sapato E tu com a vaga de quatro, tomando tapa na rama Povimentando de lado, só sacando na rama E você vai viver, você vê, no meu mundo tem Coupou de quatro, não batata na rama De lado em só botar, sai sai Tá com a vaga de água, tá com a gente Vamos ver, bachim, novo e nada, vamos virar Bachim, novo e nada, vamos virar Bachim, novo e nada, vamos virar Bachim, novo e nada Bora mexer, bora mexer, vem! E tu com a água de quatro, tamando tapar no rato Movimentando de lado, só sacado na sapato E tu com a água de quatro, tamando tapar no rato Movimentando de lado, só sacado na sapato Para de onde vem, para de onde vem Ô, tá lá, dá-se e a leia E eu vou passar, tá lá, de lá quem sobe Bora, Raimundo, meu parceiro, tamo junto, hein! Abração, meu patrão, Walter Lins A galera mais do Galvão, pode A turma boa, volta alegre, tá com a nóis, hein! E a galera mais do Galvão, tamo junto Para o meu parceiro, Marcelo, Bargarela! Vai, 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 vai! E na do ano tá aí, e vai ter curtição Tá recém solteira, e na má intenção Saiu do nosso amigas, já foi pra chavalhão Hoje ela faz o sinalzinho da pedeção E na do ano tá aí, e vai ter curtição Tá recém solteira, ou na má intenção Saiu do nosso amigas, já foi pra chavalhão Hoje ela faz o sinalzinho da pedeção E na do ano tá aí, e vai ter curtição Tá recém solteira, ou na má intenção Saiu do nosso amigas, já foi pra chavalhão Hoje ela faz o sinalzinho da pedeção Porque lá nossa emoção Vai, todo mundo tentou Não graspou Hoje ela faz o sinalzinho da pedeção Vou sair cazadinha com o ch sil sou eu sinal Ai, tudo mundo tentou Eu tô aqui pra chavalhão Saiu do nosso amigas, já foi pra chavalhão werde curtição Faz o sinalzinho da pedeção Eu vou lyd 있다고 Hoje ela faz o sinalzinho da pancada Vai, 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 vai. É o sinalzinho da pedeção Vai, 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 vai ter curtição Bacarazinha, bacarazinha, hein Patrão, bota as linhas, tá com a gente Agora a marca que é babota no nome mais, hein Bacarazinha, bota as linhas Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rena esse Sorrisinho, sorrisinho de pum Deixa ela assanhada, acho que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rena esse Sorrisinho, sorrisinho de pum Me pedindo, tapa, rebolando sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, ela vem toda assanhada E me pedindo, tapa, rebolando sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, tá com a taca, tá com a raba Deixa ela assanhada, acho que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rena esse Sorrisinho de pum Deixa ela assanhada, acho que se for do mundo Muita assanhada, se o uísque rena esse Sorrisinho de pum E me pedindo, tapa, rebolando sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, e ela vem toda assanhada E me pedindo, tapa, rebolando sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, vou levar ela pra casa Muita assanhada, acho que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rena Pelo mão de black cells, celulares Deixa ela assanhada, acho que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rena esse Sorrisinho de pum Oh, you don't be not the only Oh, you don't be not the only Oh, you don't want me toSand me Oh, you don't be never the only Oh, you don't really care about it Oh, you don't want me toSand me What何 and don't you think about it Is this real world? It's about your world Quando eu te encontrar, você quer de lá, eu vim Oh, you don't need love, can it hold me Oh, you don't need love, can it hold me Do you know what it is to say to me Oh, you don't need love, can it hold me Bora, meu moto, taxista! Você na casa começa a enrubar Onde está a mulher, mas ela tira a sua roupa Tô batendo com coisa daquele jeitinho E os dois podem fazer nozinho Então me pega por fora, eu peço na minha boca Com a sua direita, mas toda conta de a porta Eu passo logo de vinho, com amor e carinho E os dois vão escurinho Eu vou postuar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, você quer de lá, eu vim Eu vou postuar de você por cima de mim Eu vou postuar de você por cima de mim Eu vou postuar de você por cima de mim Oh, you don't need love, can it hold me Eu vou postuar de você por cima de mim Eu vou postuar de você por cima de mim Você é minha morena, eu te passo enlouquecendo Minha princesa pequena, vou fazer você de mim Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Mas você tá bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me As you apply, infinity, infinity Take your time, trust in me As you apply, infinity, infinity Você é minha morena, eu te passo enlouquecendo Minha princesa pequena, vou fazer você de mim Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai ser que está bem gostosinho, eu vou te fazer você de mim Pra currency, you don't need Abraçem meu parceiro Tiago da borracharia de Galatá Tamo junto meu parceiro Bora Maciel e Cabaré Galera massa aí do Tatu, que a volta é com a gente, é bom demais Bora Luceno e Barone Bora Maciel, bora Cabaré A turma do Tatu, que a volta é com a gente, é bom demais Nossa galera massa também do Alto Leia, que tá com a gente Bora Jony Bora Maciel Em nome de Black Cell, celulares Barberino, meu parceiro, Malagueta e Corotá, Maranhão Olha parceiro, Chilmado, Caminhão Me conheci o americano lá na Baqueja Ela falava comigo, eu não entendia Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Chilmado! Olha parceiro Vanderlei É o homem daquela rada aí Mas é geral, só fala meu parceiro Vanderlei Chego no piseiro, que isso aqui é geração, menino Chego no piseiro, que isso aqui é geração, menino Pegue no piseiro, que isso aqui é geração, menino Eu atrás tomei umas chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Valeu parceiro Neném Hitz Valeu parceiro Neném Hitz Esse é o moral, hein? Salve! Jovem! Peguei a bagulha da empada do piseiro! Bora, Marcelo Baneiro Taberacuzzi! Esse é o nosso ícone de prato louco! É nome de barbeirinha maladeita! E Black Cell Celulares! A galera que patrocina aí em geração do Borró de Guarantá, Maranhão! Você é só pra caixa rosa Põe a jogadinha, põe a jogadinha, põe a andar do piseiro! Põe a jogadinha, põe a andar do piseiro! Põe a jogadinha, põe a andar do piseiro! Pois Deus! Põe a jogada do piseiro! Põe a jogadinha, põe a jogadinha, põe a andar do piseiro! Fala do Marcelo Maciel Fala do Marcelo Cabaré Galena aí O povoado Tatu Cabol Celebrando aqui dia 22 De julho Fim geração do forró O voado goçal Tá todo mundo convidado pra essa festa maravilhosa Fala do Marcelo Paranho da Percurso Fim geração, meu pai Fala do Marcelo Macim Fala do Marcelo Cabaré Galena aí O Yo formato Flávia Galera aqui Fala do Marcelo Macim Fala do Marcelo Macim Fala do Marcelo Maci Fala do Marcelo Macim Fala do Marcelo Macim O que é da sentimento, o que é da sentimento Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, balançando o popozão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o bobozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de boa na mão E a vaqueramba chegou, a festa vai começar Quero ver as novinhas, todas balançar Enquanto a gente toca o bobozão Quero ver as novinhas, batendo a bunda no chão Você vai, até o chão, até o chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo, balançando o bobozão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o bobozão Bora roxar, bora roxar, menino Meu parceiro, Raí Bora Ronald, bora vovô Teclas Bora do Forra Massa Tamo junto Chão Bora nessa, isso é porra bacana Mais uma composição dele Meu parceiro, Michael Júlio Bora nessa, meu rei Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Porque até roubo na cama E cachaça no bobozão Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom Pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa Rapariga quer beber Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher até roubo na cama e com a chança no gogó Minha vida é assim mesmo, é só rapariga O dia que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai servir de aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vou chamar o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Pois chama o garçom pra abastecer Vai cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Pachada no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser vivo A greve é geral Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova E até cinco terceiros Pérez no final do ano Pouca logo pra alunçar A rapariga velha Quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras Com futebol pra cozinhar Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A polícia chegou Olha a chapa esquentou Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu ponteiro Pachada no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A polícia chegou Acabou com a polícia Acabou com a polícia Os homens dando agonia Louco pra beber no bar Abriram a cadeira Vem mandá-los em reais Essa puta nova me sentou A puta velha eu quero mais A greve acabou No meu ponteiro A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu ponteiro A greve acabou E os direitos são iguais Olha a greve acabou No meu ponteiro A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu ponteiro A greve acabou E os direitos são iguais Arrocha! É, acabou de forçar O telefone pra contato 8, 1, 35, 29, 34 Passa o bolinho É, gente, vira, papo Olha o Brasil! Ela tá conferindo de novo É pra tocar no paredão Olha que piranha essa pega Gosta de ser Vive todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que o pai gosta Olha que piranha essa pega Gosta de ser Vive todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que o pai gosta E a botada que o pai gosta E a botada que o pai gosta Com condição A do soltecla Você tá conferindo de novo É, gente, vira, papo Bora DJ Manoel Fran É, gente, vira, papo É pra tocar no paredão Mateus, velho E todo dia Eu só quis dar Bora, paredinha tenebrosa Agora DJ Voo Ai, gente, vira, papo É, gente, vira, papo É, gente, vira, papo Olha que piranha essa pega Gosta de sentar Vive todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que o pai gosta Olha que piranha essa pega Gosta de sentar Vive todo dia embora Mas na hora quer votar Só faltou cinco dias Pra bater na minha porta Tu sabe que a botada É a botada que o pai gosta Ai, que saudade eu tava Com posição a soltecla É pra tocar no paredão E todo dia Eu só vava Eu só quis dar Ai, que saudade eu tava Tá conferindo de novo Ai, que saudade eu tava Daية toda E toda Eu só vava Eu só vava Eu ve da Eu só vava Eu só vau Eu só viva Porque se eu Eu só vava Eu só vava Vem na lâmpada do pulmão É sucesso nacional, a porta tá pegando, tá tocando, é muito demais A onda chegou, é assim, a galera tá curtindo A lâmpada do raqueiro, todo mundo tá curtindo Agora eu misturei, é sucesso nacional A porta tá pegando, tá tocando, é muito demais A onda chegou, é assim, a galera tá curtindo A lâmpada do raqueiro Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença Na lâmpada do pulmão Eu tô com o pai das Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença Na lâmpada do pulmão Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença Agora eu misturei, é sucesso nacional A porta tá pegando, tá tocando, é muito demais A onda chegou, é assim, a galera tá curtindo A lâmpada do raqueiro, todo mundo tá curtindo Agora eu misturei, é sucesso nacional A porta tá pegando, tá tocando, é muito demais A lâmpada, remexe, na lâmpada, venença A lâmpada, venença A lâmpada do pulmão Todo mundo vai dançar Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença A lâmpada do pulmão Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença A lâmpada do pulmão Todo mundo vai dançar Vem na lâmpada, remexe, na lâmpada, venença A lâmpada do pulmão Bora xê xê, ponto cinquenta Ô melhor frango de capizão Isso aqui é a piseira Bora bruxinho, bora bruxinho E aí, Márcio Nelás Bora Marcelo, bora Marcelo Carlinhos